Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Neste dia 5 de julho de 2019, hoje é sexta-feira, minha gente. Que coisa boa, né? Maravilhosa. E olha, você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar avisando você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tem o nosso WhatsApp também, você participa. Olha aí, ó. Esse é o número para você. Manda fotos, imagens, vídeos e ser repórter por um dia aqui no nosso jornal, tá bom? Olha, vamos falar daquela situação do buraco embaixo da ponte, lá na rodovia Margarida das Graças Martins, SP 135, é a estrada velha ali que liga Tupi, Piracicaba, naquele trecho ali próximo ao bairro Cruzeiro do Sul. A erosão já afeta o asfalto, como nós já mostramos aqui, inclusive, no nosso jornal. Várias cobranças causando aí perigo, né? De desabar a qualquer momento. E o DR informou que a causa do problema, né? É devido aí uma infiltração e agora uma manutenção estava programada para ontem, mas devido à chuva que caiu, né? De ontem para hoje, aí não foi possível, tá bom, gente? Então, ali no bairro, na saída, né? Das Chácaras Cruzeiro do Sul, no KM6, da rodovia SP 135, passando a chuva, a gente vai continuar cobrando, viu? Para que seja dada início aí a essa manutenção na ponte, antes que ela desaba, né? Olha, a justiça condenou há 12 anos e 9 meses de prisão o policial civil Paulo Ribeiro Cardoso, denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime, organizado GAECO, do Ministério Público, por colaborar com o tráfico de drogas, gente, aqui na região de Campinas. Ele não pode recorrer à sentença em liberdade. O policial Cardoso foi preso na Operação Tormenta, deflagrada em 2016, e que identificou o envolvimento de policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico em São Paulo. Veja aí, com integrantes de uma facção criminosa no tráfico de drogas na região de Campinas. Olha, uma notícia muito lamentável aqui em Santa Bárbara do Oeste, na madrugada de ontem, 4h30 da manhã, o jovem Rafael da Rocha, de 25 anos, é esse aqui que está no visor aqui atrás, esse jovem estava com uma bicicleta motorizada. Olha aí, pessoal, lá no bairro Nova Conquista, o acidente ocorreu na manhã de ontem, como eu disse, ele bateu de frente com o ônibus. O jovem pilotava essa bicicleta motorizada na rua Jurandir, quando bateu no ônibus. A Jurandir que fica ali no cruzamento com a rua Padre Antônio Correia. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Esse jovem morava lá no bairro Parque das Nações, em Americana. Agora fica aqui a questão, será que ele estava indo para o trabalho? Será que o que ele estava fazendo às 4h30 da manhã, com uma bicicleta motorizada? A polícia vai investigar as causas desse acidente, que infelizmente veio a deixar... Um jovem perdeu a vida no trânsito aqui de Santa Bárbara do Oeste. Bom, dias 12 e 13. Dias 12 e 13 tem Expo Chocomilho, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Será no Centro Social Urbano. E o coral Kemuel vai estar aqui também na cidade, fazendo apresentações. E hoje aqui no nosso jornal, quem tem um recado especial, ele que estará no dia 13, é o Fernandinho, na Expo Chocomilho 2019. Põe pra gente ver aí, ó. Olá pessoal, 13 de julho eu vou estar em Santa Bárbara do Oeste, no Chocomilho. E você não pode perder, porque vai ser uma grande festa e nós vamos celebrar a Jesus Cristo, o Galileu. Chame seus amigos e chame sua família. Eu estou com grande expectativa que Deus vai fazer grandes coisas neste dia. Eu conto com você lá, um forte abraço e fica na paz. Então dias 12 e 13 no Centro Social Urbano, está todo mundo convidado, o Expo Chocomilho. Por hoje é só, sexta-feira, curta a vida, seja feliz com muita chuva. Chuva que cai em Santa Bárbara do Oeste e até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.